Esse show é importante no sentido de lançamento do nosso álbum chamado Órbio. É autoexplicativo e é isso, uma menina amiga do Lucas, escreveu no blog, na verdade não é como tua amiga, mas escreveu no blog uma coisa que fez pensar muito sobre o que é a banda, na verdade é uma festa de amigos para amigos, se tiver que ir fazendo, vai ter que ir fazendo. Órbio 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 Tirei, tirei, moleque, sudor atlãs Tirei, tirei, moleque, sudor atlãs Tirei, tirei, moleque, tirei, tirei